Resident Evil 4, bem-vindo! agonhita País, ai! Peraí, deixa eu usar aquela sniper lá Olha, agora vamos matar esse bichão essa sniper aqui dá para ver onde é que tá os bichinhos aqui pra matar É, e se eu acertar também né! Pô, tem mais um atrás dele Vou dar uma driblada aqui neles Chega aí bicho Ahn, não consegui acertar Ahn, matei Boa Tem um saco aqui do... Oxi O bagulho se mexendo aqui. Um saco se mexendo, cara. Um saco se mexendo, caralho. Dá pra matar o bicho? Morreu? Doideira, velho. O cara tem uma cela aqui muito louca, velho. O que ele tinha aqui nessa salinha aqui? Olha o bicho que tava preso aqui dentro. Eu já tô ouvindo uns negócio elétrico. Deve ter uns caras aqui já. Cara, que loucura. Tô cheio de granados no inventário, cara. Armamento é o que não falta, velho. Eita. Oxe, os caras não me viram ainda. Esses caras aqui tão meio cegos, cara. Corre, 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 corre. Nossa, nossa, nossa. Calma, calma. Tá cheio de caras aqui, velho. Só os bravos de guerra. Opa. Caralho. É, acertei o cara, mas não tinha matado ainda porque tinha essa plaga desgraçada. Aí, agora eu matei. Aí, foi. Vamos seguir em frente, só bora. No, de novo. O cara da menina. Morre, bicho. Foi. Tem uma maleta aqui. Ouros. Então, vou precisar de algum cartão. Nossa, mais cara ainda. Eita, porra. Os caras aqui do meu lado, já. Nossa, tá vindo cara dos dois lados. Já vou usar uma granadinha aqui. Tô cheio de granada. É, peguei um cartão. Nossa, velho. Tem uma tropa vindo pra cá. É, abriu uma passagem. E já tem mais uns louco aqui, já. Ó, Ashley. E aí, cara. E aí, eu sei que ela parece de um nada. E aí, eu sei que ela parece de um nada. Leon, agora! É, agora tem a Ashley com nós de novo Com o meu parceiro Mercador aqui Já vou dar uma melhora aqui na TMP No último vídeo eu tinha botado 100% a TMP Aí veio essa melhora aqui Exclusiva Que melhora o poder de fogo da arma A TMP agora está 100% Nossa, tem uns caras daquele gigante Eita porra Vou esperar aqui que está vindo o gigantão E os caras ficam se empurrando Isso é um buraco Isso é um buraco, eu não sei sobre isso, Leon Tudo bem, aqui está tudo Tudo bem, eu vou dar um buraco Eu vou dar um buraco Eu vou dar um buraco E aí agora o Leon e a Ashley não estão mais com o vírus O mercador está aqui de novo Porra, o bicho é bom O que é tão engraçado? Oh, acho que você sabe O que é americano prevalecer é um clichê que só acontece em seus filmes de Hollywood Oh, Mr. Kennedy, você me empolgou Para mostrar minha apreciação, eu vou ajudar você a se despertar do seu mundo de clichês O que é isso? Nossa, o tamanho do bicho Ah, caramba, o bicho me acertou Bora, 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 bora Ué? Deu nem tempo Acertei ele Vambora, vambora, vambora Caralho, calma aí, cara Nossa, vou tocar uma granadinha Eita, caralho O bicho apareceu na minha pílula Eita, quase caí Bora, Linho Sobe Linho Brabo Ó, o bicho vai jogar um negócio Opa Nossa, já tá indo cá Porra, bicho Tá, tem um negocinho Oxi O cara me jogando o negócio Tem um negocinho que eu posso usar aqui Esperar ele chegar aqui Olha, acertei ele Vou tacar uma granadinha Nossa, quase morri Cadê ele? Cadê ele? Quero ficar jogando esses negócios Vai jogar mais um Cadê ele? Eita, caralho Eu quero que ele venha pra cá Pra explodir esse barril aqui nele Eita, tá vindo, tá vindo Oh, desgrama Pode vim, pode vim Essas granadas aqui de flash Me funcionam com ele Ai, tá vindo, bicho Nossa, nossa, eu vou morrer Calma, calma, calma Cara, eu não consigo sair, velho Ai, tá vindo Porra, não dá pra desviar, cara Uma RPG Pior que eu já tenho uma no inventário, cara Ai, arrumei um espaço aqui Pra colocar outro RPG Mas por enquanto eu vou ir atirando mesmo Opa Ai, tá vindo Tá, eu vou usar essa RPG aqui Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo Boa, já era Eita, você sabe o que isso é? Não, é muito realista, né, cara Ela caiu ali, caiu certo no helicóptero Braba É, agora eu vou ter que fugir da ilha Agora eu vou ter que dar uma fuga aqui, dessa ilha Senão vai explodir tudo Bora, Ashley, bora, Ashley Bora, Ashley Ah, não acredito, cara Ela ficou lá atrás, cara Como que tu não consegue descer uma escada, cara Agora bora, bora, bora Vamos pegar o jet ski Simba Agora o jogo vai virar um subway surfer Só desviar dos meus Eita, tá explodindo tudo Eita, tá explodindo tudo Então, tá explodindo tudo Ah, Ashley Ashley, onde você está? Leon! Vamos! Vamos para casa. Parece uma ótima ideia. A missão foi realizada. Certo, Leon? Não, não. Eu ainda tenho que sair de casa. Então, uh... Depois de me levar em meu lugar, por que fazemos um... 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 Desculpa. Ela é uma parte de mim. Eu não posso deixar. Vamos deixar isso. Deixa o likezão aí, se gostaram. E se inscreva no canal também. E eu acho que é isso. Então, até o próximo vídeo. E... falhous! Tchau. 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 Tchau.